Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Quem trabalha em banco sabe, a pressão dentro das agências é muito grande. Em alguns casos, essa pressão se torna humilhante, exagerada e pode ser caracterizada como assédio moral. Atualmente, oito funcionários de cada dez afirmam já terem sofrido ou conhecerem quem já sofreu esse assédio. Por conta disso, quase 80% da rede bancária fez um pacto contra o problema e criou um canal de comunicação para denunciar os excessos. Uma das reivindicações dos bancários na greve do ano passado era o fim do assédio moral nas instituições. Os funcionários reclamam da cobrança excessiva quanto ao cumprimento de metas. Hoje, o trabalhador, sentindo esses problemas, ele faz denúncia no sindicato, né? E vai passando o tempo, ele não aguenta a pressão realmente e sai da empresa, o problema de saúde, né? Acontece o problema de saúde, ele não tem respaldo nenhum. O que acontece? Aí depois que ele sai da empresa, ele vai procurar a justiça. E aí fica mais difícil até você provar que houve esses problemas, né? Oito em cada dez funcionários de bancos do país afirmam que o maior problema enfrentado no ambiente de trabalho é o assédio moral. Com base nessa pesquisa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro propôs um acordo entre as duas partes visando a redução dos casos de assédio. O acordo de combate ao assédio é uma das principais conquistas da categoria e foi firmado essa semana em São Paulo. O compromisso prevê a criação de um canal de comunicação entre bancários, sindicatos e bancos. Esse é uma forma de tentar diminuir o que está acontecendo no sistema financeiro através de mesas temáticas e discussão sobre esse problema, né? E aí vamos ver se a gente vai apresentar as denúncias, né? E para tentar diminuir isso aí nas empresas. Mas nem todos assinaram o acordo. Das 122 instituições bancárias associadas à Federação Brasileira dos Bancos, apenas nove aderiram ao compromisso. No entanto, segundo a própria Fenaban, esse número representa quase 80% da rede bancária. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que não assinou o pacto porque a instituição já conta com um comitê de ética desde 2009 para resolver essas questões.